Incentivar a leitura entre a população. Esse é o principal objetivo da Ciranda de Livros que acontece hoje em Tubarão. O objetivo do projeto Ciranda de Livros é fazer o pessoal conhecer a biblioteca pública, conhecer os livros que a biblioteca pública tem, incentivar a leitura, fazer a divulgação de todo o material que a gente tem aqui exposto. O maior desafio é incentivar as crianças a criar o hábito da leitura. Diferente de feiras de livros, a Ciranda é capaz de atingir um público maior, já que as obras são distribuídas gratuitamente. É objetivo atingir a todos, incentivar o bom hábito da leitura, a procura pelo livro, não ficar só na frente da TV ou com jogos infantis, porque hoje as crianças nossas estão muito envolvidas nos eletrônicos. Sempre houve a feira do livro, mas aí eram livros comprados. Tinha crianças que não tinham oportunidade de comprar, os pais, né? E hoje a gente está oportunizando essa feira, ou essa Ciranda, desculpe, para as crianças terem oportunidade de pegar o livro, levar para casa, ler. Mas o público infantil não é o único que o projeto visa atingir. Há mais de 300 obras de diferentes gêneros e estilos. O único dever do leitor é repassar o livro para mais nove pessoas. Dona Isabel aproveitou amanhã para levar 10 obras para as netas, que estão em época de vestibular. É para minhas netas, não é para mim. Entende? Mas depois eu vou passar para frente. Eu trago aqui, se não interessar, eu devolvo aqui. Ela também é doadora. Sempre que há livro sobrando em casa, entrega para que outras pessoas possam fazer o uso deles. A pessoa hoje que não lê, que não estuda, não pode ir para frente na vida, né? A pessoa tem que estudar, tem que ler, tem que estar por dentro das coisas, né? E aí...